Eu sou o Bianca! Ei! Carlos! Bianca! Nós temos que ir! Hoje é o ano novo! Sim! Precisa vestir uma fralda! Tá bom! Fralda! Tem tartarugas! Tem tartarugas verdes! Tartarugas como eu! Vamos contar? Um, dois, três! Fralda! Fralda! Tem estrelinhas! Obrigado! Mua! Mua! Agora é escovar os dentes! Escova de dente! Agora vou escovar os dentes! Para baixo! Para baixo! Para baixo! Para baixo! Para cima! Para cima! Escovando dente melhor que qualquer um! Isso é o meu nariz! E aqui minha boca! Isso! Aqui estão os meus dentes! né... Obrigada! Obrigada! Carlos! Agora estou limpo! Como os dentes brilham! Sim! O Carlos escovou meus dentes! Eles estão brilhando como a floca de neve! Eu sou Bianca Errou! Vamos lá! Colocando cinto Estamos longe da avura de Natal com os presentes? Não! Não estamos longe! Agora chegamos! Sim! Bolinha vermelha! Obrigado, Carlos! Nicholas, vamos procurar presentes enormes? Isso! Vamos pegar os maiores presentes! Esse? Sim! Carlos, ajuda a pegar aquele enorme presente vermelho! Puxa! 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 Empurra! Vamos desembrulhar! Uau! Olá! Olha só quem veio me ver! E o que vocês acharam debaixo da árvore? Uau! O que é isso? E aqui temos... Uau! Um guindaste de torre, um carro e uma estrada! Oh! Uma escavadeira! E também tem um trator... Misturador de concreto... E um caminhão! Vamos brincar! Eu vou montar o guindaste de torre... Guindaste... E isso aqui é a cabine onde o reparador fica sentado! Ele opera o guindaste! Uau! Uau! Carlos! Olha! Vou começar agora! Isso aqui é a plataforma na qual empilha as cargas! A escavadeira entra na plataforma! Carlos! Vamos levantar a plataforma! Vamos levantar a plataforma! Roda! Sozinho! A caçamba também quer! Descendo... É a vez de quem? Minha! Da caçamba! Descendo! Sobe! Está subindo! Está subindo! Uau! Desce a caçamba! Caçamba! Agora é a vez do misturador de concreto! Quem vai levantar ele? Carlos! 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 Levanta ele! Eu também quero brincar! Nicolas! Você é muito grande! Mas eu também quero um presente! Vamos procurar juntos um presente para o Nicolas debaixo da árvore! Vê mais! Isso é para o Nicolas? Não sei! Tem algo escrito lá! Para o Nicolas? Vamos dar uma olhada! Não! Aqui não tem nada escrito! Devolva onde estava! Mas aqui... Aqui está escrito! Nicolas! Vamos lá abrir? Vamos! Nós trazemos presente para o Nicolas! Vamos desenbrulhar o presente perto da casa! Vamos tirar o laço para o Nicolas? Cosa! Bonita! Bonita! O que tem aí? O que tem dentro desse sacola? Bonita, Nicolas! É lindo! O que é isso? São linhas! Linhas? Acho que não! É um casaco! Tropez! Uau! Agora eu posso passear! E uma roupinha! E um colete! Uau! Então? O que nós vamos vestir? veux道es? Sei! Isso aqui! Tá bom! Nícolas, tira a camisa! Tá bom! Ai, ai! A cabeça não tá passando! Ah! Peguei o laço! Tá bom! Vou lá experimentar a roupinha! Segunda perna! Ai! Ah! E segundo braço! Agora o Nícolas tem roupinhas e casinhas! Ô, Nícolas! Entra na casinha! Casinha! A casa precisa ser decorada com enfeites! É véspera de ano novo! Nícolas! É hora de dormir! Ai, ai! Tá bom! E eu vou dormir! Vamos fechar a porta e a janela! Boa noite! E você também pode colocar os seus brinquedos pra dormir e decorar a sua casinha de brinquedos com enfeites de Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E você também pode colocar os seus brinquedos com enfeites de Natal! E você também pode colocar os seus brinquedos com enfeites de Natal! E você também pode colocar os seus brinquedos com enfeites de Natal! E você também pode colocar os seus brinquedos com enfeites de Natal!